Nesse vídeo aqui eu quero fazer um update rápido e dar um aviso importante para os ursos. Tomem muito cuidado com shorts aí que o Bitcoin pode buscar a casa dos 18 mil dólares para cima. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar. Se você gosta dos conteúdos do canal, participe também do grupo Telegram. Todos os links aqui abaixo na descrição, pessoal. Então vamos lá, arruma a recuperar esse prejuízo aí da FTX. Vamos lá, pessoal. O que está acontecendo aqui para o Bitcoin? Eu comentei para vocês que a minha expectativa é a gente ver candle aqui do semanal fechando verde. Não espero o Bitcoin perder essa zona aqui dos 15 mil e 600 dólares. Então estamos de olho aqui. Lembrando aqui ainda que nós temos uma divergência bullish aqui no semanal para o Bitcoin, pessoal. Isso é claro. Então, assim, tome cuidado os ursos aí. Tomem bastante cuidado os ursos porque podemos ter pumps no Bitcoin para estopar essa galera que está acreditando. Obviamente tem um FUD muito grande de mercado, muito problema aí com essa questão da FTX. Mas isso não impede aí do Bitcoin dar essa subida para pegar dinheiro aí dos ursos que estão bastante bearish. Acho que o mercado todo está bearish aí, pessoal. Então, nesse momento, toma cuidado aí. Então, acredito que o Bitcoin pode sim voltar a testar a casa dos 18 mil dólares aqui. É o que eu estou de olho. Vamos baixar o tempo gráfico aqui. Vai entrar no 4 horas. O que eu estou de olho aqui agora é uma possível formação de bandeira aqui, pessoal. Bandeira de baixa, talvez. O que eu estou de olho aqui agora. Deixa eu apagar essa outra aqui, que não faz muito sentido aqui agora. Vamos lá. Apagar essa aqui de cima. Então, pessoal. O que eu estou de olho aqui agora é uma possível formação de bandeira aqui para o Bitcoin. Mas a gente pode aqui, basicamente, começar a andar nessas regiões aqui por um bom tempo. Eu acho que vai ser um pouquinho difícil de operar o Bitcoin nesses níveis aqui. Mas o que eu estou atento aqui agora é basicamente isso, pessoal. É comprar nessas zonas aqui, nessas regiões que você está de olho para comprar, nessas regiões aqui, até a região dos 19 mil, 20 mil dólares para realizar vendas para o Bitcoin. Então, essa aqui é a estratégia que eu estou adotando nesse momento. Eu acredito que o Bitcoin tem grandes chances aqui de fazer esse pivô de alta. É o que eu estou de olho aqui agora, nessa região. Fazer esse pivôzinho aqui, pessoal. Então, isso aqui é o movimento que eu estou esperando para o Bitcoin aqui agora. Então, romper essa região aqui e buscar aqui talvez o topo dessa... Talvez o topo aqui é o bem próximo dessa região dos 8 mil dólares, tá bom? Então, se a gente romper aqui essa região... Só mostrar para vocês aqui agora o que pode acontecer. Se a gente fizer esse pivôzinho aqui... Eu vou até abaixar o tempo gráfico um pouco melhor, para a gente ver melhor aqui isso aqui acontecendo. A gente pode, então, buscar o alvo aqui desse pivôzinho. Se bem que não é tão bonito, porque a gente buscou regiões aí de Fibonacci abaixo de 6,8 aqui, tá, pessoal? Mas, enfim... A gente rompendo aqui esse topo, tá? Podemos até botar aqui essa aqui como região de resistência. Essa é a projeção aqui do Bitcoin buscar testar a casa aqui próxima dos 18 mil dólares, tá? É uma região que a gente pode ter bastante resistência. Aqui tem aqui, temos fundos, ó. Deixa eu desenhar aqui. Temos aqui, temos fundinhos aqui. Aqui, ó. Fundos aqui nessas regiões. Tem uns topinhos também, tá? Então, acho que vai ser uma região que o Bitcoin pode voltar a testar. Eu estou com um alvo ali nos 8.100. Eu acho que vou até baixar esse alvo aí para buscar a região abaixo dos 18 mil dólares aí, tá? Mas a gente pode se informar aqui um canalzinho, tá, galera? É isso aí que eu estou de olho aqui agora. Uma possível formação desse canal. Que é um canal de alta, fazendo parte de uma bandeira de baixa, tá? Ainda é cedo para dizer para vocês o que vai formar aqui. Mas eu estou esperando uma lateralização do Bitcoin, bem chato de operar. Mas quem estiver acompanhando o canal, eu vou estar mostrando exatamente aqui pontos de liquidação da BitMEX, também da Binance. E sobre isso que a gente vai olhar aqui agora também, tá, pessoal? Então, aqui nos pools de liquidação da BitMEX não tem nada novo, tá? Por enquanto, assim que tiver, eu aviso vocês. Se a gente olhar aqui, então, a Binance 12 horas, pessoal, tá? 12 horas aqui, que me ajuda muito, inclusive, a fazer operações de curto prazo. Tem liquidez formada aqui nas zonas aqui acima, nessa região dos 17.200, tá? Até aqui, essa zona aqui, ó, nessa zona dos 17.400, tá? Mas estamos formando também abaixo, aqui também, tá? Até essa região dos 16.300. Então, o 12 horas não está me ajudando muito pra tomar aqui uma decisão, tá bom? Como o Open Interest subiu muito, não me assustaria. Bitcoin é mais uma derrapada aqui, tá? Então, fazer aqui mais uma quedinha aqui, ó, pra poder pegar liquidez, retestar essas zonas aqui de novo, aqui, ó. Nessas regiões, a gente não tem... Deixa eu ver uma olhadinha aqui nos 4 horas, se a gente tem alguma divergência aqui, ó. Tá? Nem bullish. Deixa eu ver aqui no diário se tem alguma divergência também, gente. Não vejo aqui uma divergência. É, mais ou menos aqui, tá? Aqui a gente poderia ter uma certa divergência aqui também, tá? Ocorrendo. Mas, pessoal, eu estou aqui contando nesse mais, nesse possível aqui rompimento, tá? Olhando aqui o de uma hora. Só que a gente tem que tomar cuidado aqui, porque a gente pode buscar, bater essas zonas aqui mais abaixo, pra estopar a galera antes de romper, tá? Fazer uma madilha aqui, porque o Open Interest subiu bastante, eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho sobre isso, tá bom? Então, 12 horas isso aqui. Olhando aqui o de 7 dias aqui na Binance, a gente vê que tem muita liquidez, pessoal. Muita liquidez sendo formada nas regiões mais acima aqui, ó. Até a região próxima dos... Aqui, 18.500 pra cima, tá? Então, eu acho que é possível o Bitcoin vir testar essa região dos 18.000 dólares. É o que eu estou acreditando aqui. Se a gente olhar, então, o de um mês aqui na Binance, a gente pode ver... Deixa eu ver aqui, esse aqui é de um mês. Deixa eu ver se eu carregou certinho. Esse aqui é 7 dias, esse aqui é de um mês. Só um momentinho, carregar aqui o gráfico. De um mês, eu tinha visto aqui bastante liquidez também nessa zona aqui. Até que não, tá? Até que tá parelho aqui no de um mês. Na Binance tá, de certa forma, parelho. Mas o que é importante notar é que a gente pegou muita liquidez aqui, tá, pessoal? Bastante liquidez até a região dos 16 de 15.500, que é um ponto que eu comentei pra vocês bastante tempo aqui no canal, tá? Quem fez compras uns 15.500, eu acredito que tá seguro, pelo menos aqui agora, no curto prazo. Mas o que tá me chamando a atenção é que agora mesmo é o King's Fisher aqui. A gente pode ver, olha só. Muita liquidez aqui, ó, de shorts aqui pra ser pego na região dos 20.300 dólares, pessoal. Então, tome cuidado aí, tá? Quem tiver querendo shortar o Bitcoin, tem que botar um stop, na minha opinião, acima aí dos 21.300. Bem arriscado aqui, ó, até diria, pode ser, tá acima aqui dos 20.600, 20.700. Mas aqui é a região dos 20.300 dólares, tá bem perigosa aí, tá? Então, não me surpreenderia o Bitcoin subir e pegar aquela liquidez nessa zona aqui pra estopar o máximo de shorts aí, tá? Então, esse é o ponto importante aqui do vídeo de hoje. Também tem aqui, ó, a gente vai olhar aqui, a Open Interest tá extremamente elevado, subindo bastante aqui agora nesse momento, tá? Mas com o long short ratio caindo aqui, pessoal, isso mostra pra mim que a chance maior também é do Bitcoin romper pra cima aqui, tá? Então, a gente tem o long short ratio caindo aqui enquanto o Open Interest tá subindo, tá bom? Então, tô com a expectativa de ver o Bitcoin buscando a região dos 18.000 dólares. Tô com o long aberto aqui na Bybit, tá, pessoal? Tô operando na Bybit só aqui agora praticamente. Tô pedindo às corretoras agora também informações sobre as reservas deles lá, tá? Assim que tiver informações, eu passo pra vocês. Quem não assistiu o vídeo do professor Edgar Moraes, eu vou deixar aqui em cima sobre a reserva das corretoras. E hoje mais cedo também fiz uma conversa aqui com o psicólogo Sérgio Manzoni. Pra todo mundo que perdeu dinheiro na FTX, eu acho que tem que assistir esse vídeo também. Eu vou deixar aqui o link em cima pra vocês, tá? Vou deixar os dois links aqui do lado do vídeo, então. Com isso aqui eu vou finalizando o vídeo de hoje. E a gente se vê aí em breve. Com qualquer novidade, eu volto aqui no canal e a gente vai se falando então, pessoal, beleza? Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!